E aí palhas, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir este móvel maneirinho aqui e também vamos lá conhecer o novo evento que tá rolando dentro de palha que é o Mads Market e lá a gente vai ter que fazer algumas missões e numa dessas missões a gente vai conseguir esse móvel e também este bichinho de pelúcia, entre outras coisas que a gente pode comprar dentro desse evento e conquistar, capturando alguns, alguns não né, vários chapas e se vocês quiserem saber então como conseguir esses itens, se liguem aí no vídeo nesse vídeo a gente vai tá fazendo a quest da Kenyatas Cravings e a gente vai tá liberando este móvel então se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão aí pela frente e também se vocês estiverem procurando uma comunidade não esqueçam de entrar no nosso Discord o link tá aqui na descrição, e aqui na descrição vai ter também o link de uma playlist com vários tutoriais sobre o palha caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre alguma coisa beleza pessoal, sem umas delongas, bora lá pro nosso vídeo inicialmente então pessoal, vamos ter que vir aqui e dar uma conferida na nossa caixinha de e-mail a gente vai ter uma carta aqui da Ash na verdade quem mudou a carta foi o Kenley e aqui diz os horários de funcionamento da festa e a localização, ela começa às 6pm e termina às 3am esses aqui são todos os horários dentro do jogo, às 6 da tarde e 3 da manhã e aqui ele deixa algumas observações dizendo pra gente ir ajudar ele e como vai aparecer nessa festa porque a gente precisa que esse evento dê muito certo e tal, tal, tal e ele fala que é a filha dele que vai estar cuidando do evento então a gente vai ter que ir até lá e conversar com ela pra ver como é que vai funcionar esse evento certinho bom pessoal, pra quem não sabe ainda a localização do evento ela se inicia aqui nesse pontinho do mapa a gente vai atravessar ali e vai entrar no evento ó, aqui na ponte já começa a ter umas decorações diferentes e logo aqui passando a ponte a gente vai seguindo e vai encontrar a entrada do evento repetindo, nessa localização aqui ó umas barraquinhas aqui vai atravessar igual todos os outros mapas quando a gente troca de local e chegamos ao Mad Market Patron você tem visitado o Mad Market Quest completo então bora conhecer o evento aqui é, aqui não vai poder caçar chapa pessoal sem flechada nos chapinhas vamos seguindo aqui, entrando no evento então já tem um pessoal fazendo fofoca aqui na esquerda vamos passar o portal e ver como é que tá rolando esse evento um monte de chapinhas, chapinhas de boné olha aí pessoal, chapinha de boné, que loucura barraquinhas de chapas com vários enfeitezinhos vamos conversar com a Kenyatta aqui pra ver o que ela vai dizer pra gente vamos perguntar pra ela o que ela tá fazendo aqui what are you doing here? agora a Kenyatta falou que tava com um pouco de fome e pediu pra gente comprar uma comida pra ela na barraca do Ref já vamos direto lá fazer essa missão pra ela barraca do Ref está aqui então vamos comprar um presente pra Kenyatta ela não disse exatamente o que ela queria então eu acredito que a gente possa comprar desde o mais barato ao mais caro tem bastante opção aqui, isso aqui é enfeite, aqui é enfeite, enfeite aqui é tudo comida porém eu preciso completar algumas quests pra liberar isso aqui vamos comprar aqui pra ela então um desse aqui ó, Ref Pokeball um pouquinho de 25 de foco então vamos comprar uma coisinha mais 5 do mais baratinho aqui pra gente testar, né? ver se já dá pra usar compramos o mais barato e vamos lá entregar pra ela e aqui eu vou entregar pra Kenyatta e completar essa missãozinha do Magi Market aí vamos falar pra ela assim ó I brought you your meal a gente vai vir aqui e abrir a conversa com Kenyatta agora e vamos falar pra ela que a gente trouxe a comida dela I brought you some food ela falou que agora, pelo que eu entendi, a única coisa que pode matar ela agora é o Ted então a gente vai perguntar pra ela o que a gente pode fazer mais por ela Is there something I can do? agora a Kenyatta pediu pra gente falar com o Nahuma pra ver um experimento que ela tá bolando e ver se ela conta alguma coisa pra gente sobre esse experimento a gente vai ter que encontrar a Nahuma aqui ela tá nessa localização, vamos até ela e ver o que é esse experimento que ela tá fazendo vamos falar pra ela que a gente sabe sobre um experimento que ela tá fazendo com fogos de artifício e pra nossa sorte pessoal a Nahuma deu uns fogos pra gente e vamos levar até Kenyatta e entregar esse material pra ela também depois que a gente falar com a Kenyatta a gente fala que a gente tem os fogos de artifício I have the fireworks e agora a gente precisa testar esses fogos de artifício no local que ela indicou e é aqui ó, nessa localização logo à direita dela a gente vai vir aqui clicar na tecla F e tá instalados os fogos de artifício e lá vai ele não foi foi não estourou estourou nada demais, vamos falar com a Kenyatta que ela vai dizer pra gente agora sobre esses fogos de artifício e agora depois que a gente estourou os fogos de artifício os chapas fugiram e a gente precisa localizar 5 desses chapas e levar de volta pra esse cercado e agora pra encontrar esses chapas é só a gente dar uma volta aqui já tem um, pressiona F e vai ter pego eles eu não tenho certeza se pra vocês eles vão spawnar nos mesmos lugares mas se vocês ficarem dando volta por aqui vocês vão achar eles bem fácil aqui atrás eu achei outro aqui nessa localização ao lado da árvore eu achei mais um é só vocês prestarem atenção no barulho que vocês vão achar eles nessa localização aqui eu achei mais um e nessa última localização eu encontrei o último e agora a gente precisa entregar eles de volta para o cercado que fica aqui e depois disso a gente precisa falar de novo com a Kenyatta mas como acabou o evento a gente vai precisar retornar aqui no próximo dia à noite às 6 horas estamos de volta aqui já chegamos na Kenyatta vamos concluir a missão e agora a gente vai falar o que a gente fez isso que precisava ser feito e tá concluída a quest pessoal da Kenyatta Cravenes e aqui completando aquela quest a gente ganhou Mad Market Kart então é isso aí pessoal terminamos essa quest a próxima quest eu vou trazer em outro vídeo que provavelmente já vai sair amanhã às 10 horas da manhã caso vocês estejam vendo esse vídeo na estreia dele e caso hoje não seja estreia o link desse vídeo já vai estar aqui na descrição ou no card para vocês assistirem caso vocês queiram ver como é que faz a próxima quest também beleza pessoal se esse vídeo ajudou vocês não esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão por aí porque toda novidade que sair de palha eu vou estar trazendo aqui para vocês beleza valeu e até a próxima